bora ruxar, bora ruxar, eu fui foi, deu pra mim cara, o mal da 12 da Spy, seja qual for a 12 ela demora muito pra carregar aí você tá dando tiro no cara aí ela descarrega, aí o cara tá te dando tiro e ela demora pra carregar aí, porra, tá maluco o cara ali atrás de gelo derrete lá escrito, pra tu não tomar capa aí respeita me respeita me respeita me respeita me respeita também, porra me respeita aqui é o Luan Games Luan Games o outro eu acho que tá ali pra cima que eu vi gente dando tiro ali pra cima calma aí cara, po alalalalalalalalalalalalalalalalalalalala boiá, pronto é assim que se faz mano é assim que se joga poe Mais 34 Mais 34